Com um bar com os pés O teu sofrimento corre ao sul Um solo de lava e mar Na rua com chuva, deserta na terra Só você Enchendo as lagoas Como deusas que choram Cachoeira nos olhos De quem vê Atravessaste o campo Com um par de anéis A tua cerveza bebendo a certeza É um sol de girassóis Arco-íris nevando Verão esquentando É você Abrindo as torneiras As fronteiras Do teu berreiro Vestindo a garota Lavando a alma do país inteiro Pra amanhecer Beirando a sorte Com a tua inocência Você virou água Virou água Uma só parte Sem parte Que parte Desafiando o mundo Com o teu amor Beirando a sorte Com a tua inocência Você virou água Virou água Uma só parte Se terra Desafiando o mundo Com o teu amor Com o teu amor Desafiando o mundo Com o seu amor Desafiando o mundo Com o seu amor Oi, 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 oi Desafiando o mundo Com o teu amor Oi, 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 oi Desafiando o mundo Com o teu amor Antônico Vou lhe pedir um favor Que só depende Da tua boa vontade É necessário Uma viração Pro Nestor Que tá vivendo Em grande dificuldade Ele está mesmo Na corta bamba Ele é aquele Que nas escolas de samba Toca cuirá Toca surdo e tamborim Faça por ele Como se fosse por mim Até no âmbar Já fiz a pro rapaz Porque no samba Ninguém faz o que ele faz Mas Ei, de vê-lo muito bem Se Deus quiser E agradeço Pelo que você fizer Antônico Vou lhe pedir um favor Que só depende Sua boa vontade É necessário Uma viração Pro Nestor Que tá vivendo Em grande dificuldade Ele está mesmo Dançando na borda bamba Ele é aquele Na escola de samba Toca cuirá Toca surdo e tamborim Faça por ele Como se fosse por mim Faça por ele Como se fosse por mim Faça por ele Como se fosse por mim Esse é o samba Da salvação 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 E esse é o samba Da salvação Esse é o samba Da salvação Esse é o samba Da salvação Eu não vou morrer De bala, de fogo, de ti Eu não vou morrer De bala, de fogo, de ti De morte, de sangue De pedra, de prato, de porrada Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Esse é o samba Da salvação 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 O samba da salvação